Hoje é quarta-feira, são cinco horas e devia deixar a trabalhar, lá embaixo, trabalhar, mas não. Foi aí para a quinta, trabalhar na terra. Estou lá três horas e agora vim para casa para começar a escrever mal o novo livro. Entretanto, aqui é outro escato, estou aqui a apontar as costas daquela prateleira, assim como, por exemplo, esta prateleira aqui, estes discos. Isto é tudo para renovar, lá vejo que são intensos. E tem problemas graves, isto é, por aí simplesmente não toca. Começa encarquilhar, co-co-co-co-co-co e cháu. São mais de trezentos. Fora aquilo, todas estas prateleiras. Só aqui, nestas prateleiras, estão trezentos e tal. Mais ali, faz cinquenta, mais isto. Fora o que já deitei fora e dei a banana. Para aí setecentos discos, no mínimo. É uma abração. Vai dar uma trabalheira do caraico. Vou ter que meter a internet mais pressa possível para começar a recuperar material. Ao mesmo tempo que tenho que mandar para a frente. Na divulgação, se quero divulgar o meu livro de ficção, fora os outros. Mas é esse que me interessa mais. Entretanto, respeito completamente a plataforma. Tanquecável. De uma trabalheira do caralho. Tudo dá trabalho. É um óleo. E parei com a pintura. Parei com a pintura. Na medida em que... Em que estamos aí para... Para o inverno. E aqui... As condições habituais, típicas da nossa casa. Um bocado frio. Para me dedicar essa atividade. E não só. Tenho que fazer uma pausa. Uma vez que foram 14 meses a pintar ao óleo. E isso afeta um bocado. O metabolismo. Devido a serem ainda óleos à moda antiga. Cheios de arsénio. E pronto. Vamos sentar ali. Finalmente. Já devia estar a começar a fazer isto há um ano. Mas devido à pintura. E uma série de contratempos. Acho que já falei nisso. Ofertas de tentas e outras tretas. E que é. Parece que é agora. Não é parece. É mesmo. Eu tenho aqui um esquema. Posso também já agora mostrar. Quando de alguma forma vou criando aqui uma espécie de registro, mapa. Tentando de alguma forma. Como se pode ver aqui. Localizar os capítulos. E até uma folha grande. Criar aqui uma espécie de abertura para os capítulos. Ou coisas do género. Fazendo uma sequência de seguimentos. Usando aqui o terreno. Para falar. Como palco. See you.